Qual de vocês é que é a bênção e qual é que é a maldição? Bom, a gente espera ser a bênção os dois, né? Embora a maldição faça um pouco parte desse percurso, né? Que naturalmente é um bocado o nosso sentimento sobre o nosso país, sobre o nosso mundo. Aquela dor que nos faz ter a certeza que estamos vivos e que nos dá esperança, mas também é um pouco uma construção ainda por fazer de uma identidade e de um lugar melhor para todos. Em relação à bênção e pensando no vosso lado como músicos, enquanto músicos, e não só, mas pronto, músicos, compositores, enfim. Esse lado já alguma vez o consideraram, pronto, se é uma bênção, não é? Quer dizer, eu disse isso, não sei. Porque também a pergunta que tu fizeste eu nem contava com ela, né? Eu também não, porque enquanto a gente planeava e trabalhávamos mesmo no disco em concreto, nós nunca pensámos em nós. E sabes mesmo, para dar esse nome também foi... Eu queria fugir sempre desse nome. Foi o primeiro nome. Foi o primeiro nome, a primeira ideia, era aquilo que a gente sentia, né? Mesmo da música história, que a gente fala da esperança, e é quando o prodígio diz isso, né? E então, mas sempre a fugir um pouco da coisa. Mas, de facto, foi muito por intuição este trabalho. A gente só pensou depois de o fazer, né? Depois de ter tudo despejado lá para dentro. É, por isso é que é essa a pergunta. Eu não estava mesmo à espera porque nunca... Não, eu tenho que fazer perguntas que ainda não vos fizeram. Claro, mas a questão é mesmo essa, né? Mas é uma pergunta parva, obviamente. Quer dizer... É uma boa pergunta, porque imagina... Quem corre o risco de ser roubado, por norma, é quem tem, né? Se não tiveres nada, ninguém te consegue roubar nada, né? Exato. Então, acaba por fazer bom sentido a pergunta que fizeste. A gente só é que nunca... Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso indissociável, né? Neste caso, tanto a bênção como a maldição, eles estão casados neste contexto, né? Não, e a minha pergunta era exatamente nesse sentido. Ou seja, enquanto músicos, ser músico é uma bênção, não é? Digo eu, que não sou, não é? Mas imagino que seja esse o vosso sentimento em relação à música, em relação a esse dom que ambos têm, não é? Mas, ao mesmo tempo, essa bênção também se pode transformar em maldição em alguns momentos da vida. Isso já vos aconteceu? É mesmo, imagina, agora com os acontecimentos, ou sei lá, o que se passou agora no 11 de novembro. Eu passei o dia todo... Foi um dia estranho para mim, porque fomos à televisão e fomos fazer um tema que passou a ser bem sensível para mim. E passei a noite inteira a receber chamada porque o pessoal queria que eu desse a minha opinião sobre uma coisa que eu não estava a prestar atenção, entende-se? Então, naquele momento, aquilo passou a ser uma maldição. Estamos a falar daquela manifestação que houve em Luanda e que acabou com o morto e intervenção da polícia, etc. Sim, mas antes disso tudo ainda. No dia da independência dos 45 anos. Quando estava-se a passar, na verdade, a manifestação e tudo mais, eu estava... Imagina, uma pessoa diz sempre o que sente, não é? E só pode falar do que sente quando realmente sente e... Não, ainda por cima porque é um assunto sensível, não é? Exatamente, eu já estava... E as palavras podem ser mal interpretadas, ainda por cima nos dias que correm. Às vezes tira-se só uma palavra fora do contexto e pronto, há sempre lugar... Porque hoje em dia, mal entendido é a coisa que mais existe. Ah, Cota, eu já vinha cansado do dia, tipo, o que está mal é óbvio, o que está mal, não é? Eu já vinha cansado, já vinha triste. E houve uma altura em que eu perguntei-me, eu estava na cama e eu perguntei, tipo, estava a falar com uma pessoa próxima que disse, epá, dás sempre a tua opinião nesses assuntos, blá, blá, blá. E eu pensei, mas epá, tu nunca dás a tua, né? Juro, foi um momento mesmo meu. Eu disse, epá, tu estás-me a chatear, tipo, a noite inteira, mas tu nunca dás a tua, tipo, prestaste atenção nisso. Está na hora de dás a tua opinião, né? Nesse momento, eu, quando eu sentir, eu dou a minha, mas aquilo parecia, ok, tu dás sempre isso, tu dás sempre isso, vá, dá-ca isso, mesmo que não tenhas, dá-ca isso, dá-ca isso. Então, já, acabou por... Mas também é um momento delicado em vários aspectos, mas eu sinto que este nosso trabalho já é um statement, já é uma manifestação por si só. Então, tudo o que nós formos dizer agora, porque coincidentemente, o trabalho já estava pronto desde o ano passado, mas só saiu agora. Foi gravado o ano passado, exato. Então, eu acho que está tudo dito ali sobre o que nós pensamos. Agora, o que nós dissermos, acho eu, será sempre algo que seja realmente importante. Não foi nada pensado, foi mesmo, olha, estávamos, estava em casa, tipo, Alito, e... Ele manda-me um áudio, né, no WhatsApp, tipo, olha, conta, estava a pensar assim, porque eu quero que tu cantes como cantavas no início. Vê lá, vê, eu sou a fome, eu sou a fome, assim, e quando fomos para o estúdio, né, era aquela conversa de todas as coisas. Então, eu peguei no violão, sei que aí, comecei o zambi, que era a única que nós já... Que eu tinha uma ideia, disse, pronto, vamos fazer isso. E comecei a gravar o violão base, veio o Manecas... Pá, quando o Manecas pôs o violão, eu disse, espera aí, vou lá para dentro. Porque a maior parte do que nós fizemos foi escrito atrás do microfone, ou seja, não foi escrito. Foi muito espontâneo. Foi conversando, chegamos lá, eu sou a fome, pensando no áudio que ele me mandou, né, e depois tudo o resto foi saindo, sabes, o final, por exemplo, foi naquela altura. Tanto que nós tentamos voltar a estúdio, gravar tudo como deve ser, mas não tinha como. Cantas uma coisa, emocionas-te, pô, grande a música, nós aves aí, com os anos não. Portanto, pode até estar bom, mas estamos a dar os rins. É, 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 mais ou menos. Bem bom, e para mim, o Cota estava a falar há bocado de crianças tentarem aprender o nome do Cota. Para mim, é estar num restaurante em Luanda, ou num sítio, e levantar-se um Cota de tipo cento e tal anos, e chegar, então, prodígio. Sim, sim, mas, velho, epá, eu não gosto nada das tuas músicas. Os teus carros, e álcool, e não sei quantas, as tuas músicas. Mas, epá, ganda-son com o Paulo de Glores, te veste muito bem. Obrigado. Então, é, 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 é nice, não é? Quando o diálogo começa, quando a gente percebe que ninguém é uma coisa só, não é? Pois, da mesma maneira que duas gerações diferentes se aproximaram, quem ouve o disco faz também exatamente essa aproximação de gerações é isso que nós também esperamos que haja essa ideia de nos escutarmos uns aos outros o rap passou a ser olhado como ostentação, mas o Marcelo o nosso presidente, ele não vive em Xelas, e não é ostentação não é a mesma coisa é por eu mostrar, é por eu dizer e eu comecei a perceber que na verdade era uma situação que era quem conseguia esconder melhor este lado das coisas que era os músicos, seja underground seja o que for, a gente faz música para viver da música pelo menos os músicos só fazem músicas então era esconder esse lado, porque muitos deles, mesmo dos mais underground a gente encontrava-se nas festas e eles bebiam comigo nós bebemos juntos hoje, e eu fiz uma música amanhã que está a seguir da música em que eu estou a falar de injustiça social estou a falar da opressão estou a falar de abuso excesso da polícia a música a seguir eu disse que fui a uma festa e tu tens tu estás contra isso aquilo faz-te impressão mas nessa festa eu bebi contigo então eu percebi que depois era quem mostrava e o que mostrava na sociedade mais ou menos como nas redes sociais quem parece melhor é melhor quem parece melhor pessoa é melhor pessoa e do momento que a sociedade percebe ok, a gente não entende a gente não gosta não concorda com o que estás a fazer vamos tentar te impedir de fazer isso e se já fizeste vamos te julgar vamos te cancelar vamos porque eu acho que quem quer ser aceito como pessoa é quem não se aceita cada vez mais estamos confortáveis em falar porque nós somos muito o nosso próprio lobo a nossa mente é que nos aprisiona de todos esses medos que temos e das pressões às vezes que sofremos e acho que neste momento as coisas estão-se a descomplexar já não existem aqueles traumas da independência isso é um problema já de quem fez e depois espero que com o tempo a gente consiga contar a nossa própria história e a história comum mas neste momento existe uma sociedade civil em Angola mais ativa com mais noção das suas responsabilidades também houve uma mudança está a haver uma mudança e acho que aqui em Portugal também se discute cada vez mais já se começa o início dessa discussão do africano no mundo do que é que significa porque também temos algo para falar sobre isso e acho que nesse sentido o nosso trabalho também dá esse contributo e nós sentimos-nos vivos também por isso então a benção e a maldição é também uma autoestrada para todas essas conversas que precisamos ainda de ter com mais profundidade e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri